Os trabalhadores pediam para a polícia deixar o protesto antes do confronto começar. Os oficiais usaram spray de pimenta para tentar dispersar a multidão. O grupo protestava em frente ao Conselho de Estado Nacional, que verifica se as demissões de funcionários do governo cumprem com a Constituição. Queremos avisar o governo que não vamos sair das ruas até que as medidas que têm os trabalhadores como alvo sejam derrubadas. Milhares de trabalhadores municipais e professores do ensino fundamental e médio estão sendo demitidos pelo governo para reduzir os custos. Desde que o governo iniciou o corte de gastos em 2010, 27% dos funcionários públicos perderam o emprego. A Grécia está tomando providências para economizar numa tentativa de receber ajuda de emergência do exterior. Ao mesmo tempo, as autoridades estão se esforçando para encontrar maneiras de criar novos postos de trabalho. O futuro resultado das eleições parlamentares que vão acontecer em maio é visto como um símbolo do apoio governamental.